Beleza pessoal, seja bem vindo aqui ao canal LC701 Bom galera, hoje a gente vai olhar esse atomizador Atomizador aqui ó, da Kawashima Kawashima, do jeito que a pessoa quiser dizer, isso aqui é o PCG2625 25 cilindrada, beleza? Bom pessoal, o que a gente vai fazer aqui ó, o cliente trouxe pra mim aqui Porque ele tava trabalhando, rapaz, o dono dessa máquina aqui é doido demais Tu jogou quanto litro hoje nessa máquina? 800 Olha a cara desse, eu vou mostrar pra vocês aqui Tu lavou ela lá, não foi? Foi Ele limpou ela todinho pra trazer ó De 25, esse aqui é veneno galera, é veneno, olha a cara dele aí Tu jogou quanto litro? 800 litros, uma tarde Uma tarde Quanto litro pega aí? 25 litros na volta Tu jogou quanto litro mesmo? 50 galão Rapaz, é 30 e poucos galão parece que o menino carregou Era dois carregando Dois carregando lá É pessoal, viu? Parece história de pescador, mas não é não Eu conheço, isso é um doido Mas é rede boa, trabalhador A gente tá aqui pra ajudar, mas vamos lá O que que ele falou? Nesse rojão todinho dessa máquina Ela passou a tarde toda trabalhando Ela apresentou um barulho, ó Ó Agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou colocar aqui no modo rápido Porque eu vou tirar ele do lugar Pra gente identificar se o barulho foi só na embreagem Ou se tem alguma coisa a mais aí Beleza? Bora lá Mas quem não for inscrito aí no canal Convido você a se inscrever Deixar o like aí Ativar o sino Certo? Vamos lá galera Ativar o sino Pronto galera A gente já tirou aqui Parando pra observar Não tá quebrado aqui Porque geralmente o barulho que dá Então é o seguinte A gente vai ter que ir olhando mais a fundo aqui agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar ele aqui do lugar Pra gente poder pelo menos tirar essa carenagem aqui Pra dar uma olhadinha direitinho Pois pronto, ó O motorzinho tá fora Tá solto na verdade, né? Bora soltar aqui Pessoal, esses últimos dias Pessoal, esses últimos dias eu tava um pouco ausente Porque deu uns problemas aqui Faleceu um parente aí da minha esposa Tá? Eu também tava nessa Tava chovendo bastante E aí você já sabe E aí você já sabe meu amigo Aqui quando chove É complicado Aqui é serviço demais Eu tava sem tempo galera Sem tempo Ó, tá A gente vai Montar lá Grosa tanto Que eu Criou aqui um A gente vai mexendo aqui devagarzinho Até a gente descobrir o que é Que não é normal Dar um barulho Pode ser o volante Que pode ter folgado Tudo isso pode acontecer Quem não for inscrito aí no canal Que nem eu já falei aqui no começo Convido você a se inscrever Deixar o like aí Tá? Às vezes pode ser um barulho galera Barulhozinho simples Que aí às vezes a pessoa se desespera Leva pro Pro picareta E aí o picareta de logo Você tem que trocar a máquina Não é bem assim Tá? Não é bem assim Mas O correto é você fazer Um diagnóstico Você sempre pessoal Quando você levar a máquina Você sempre pede pra olhar Se possível Uma máquina boa E uma máquina velha Uma peça boa E uma peça velha Ó Ó Ó Vou mostrar uma coisa Pra vocês aqui entender A princípio Eu não sou o melhor Mas É Como a gente tá Constantemente Fazendo esse serviço Trabalhando com a máquina Dois tempos A gente vai aprendendo A identificar barulhos Só quando você É Puxa a cordinha Quando a máquina tá funcionando A princípio Eu pensei Que era a mola Que tinha quebrado Mola aqui Só que Olha aqui galera Ó Vocês estão vendo Isso aqui ó Ó Tá encostando Na bobina Ó galera Então assim Ó Ela tem uma folga Aqui no rolamento Só que essa folga Que tem aqui Ela não é uma folga Que Dê ao ponto De estragar Alguma coisa aqui Mas eu sei que o rolamento Do virabrequim Tá com folga O que que a gente vai ter que fazer A gente vai ter que desmontar ele A gente vai ter que desmontar ele Primeiro eu vou falar com o cliente aqui A gente vai desmontar a máquina Pra gente olhar Se pode ter sido O virabrequim Ou O rolamento Do pistão Certo Então no momento Esse vídeo aqui Eu vou dar como encerrado Tá Esse aqui vai ficar Sagazinho pro próximo vídeo O cliente vai me dizer Que se a gente pode desmontar Mas Mas Pode fazer Mas pra adiantar aqui Eu vou Só tirar esse pistão aqui Pra gente poder ter a certeza Se tá estragado ou não Aí Pra fazer Pra fazer o serviço Mais a fundo Aí vai Vai ficar pro outro vídeo Certo galera É assim É a vida da gente Eu tenho que E pouco a pouco A gente vai se virando Nos tempos Pois é galera Aqui o negócio Chegou esses últimos dias aí Chuva demais Tanta coisa Pra me fazer Galera Tanta coisa Pra fazer Pronto Vou desenrolar Uma hora Uma ferramenta aí Bacana Pra gente ter um pouco mais de Abraçar esse Abraçar esse motor Igual Ou aquelas Aquelas ferramentas Que pegam motor de moto Não tem Francisco? Que você coloca na bancada E você mexe o motor Pra toda posição Então eu vou bolar Um esquema aqui Uma hora dessa aí E passo pra vocês Porque Eu vou ver se eu consigo Desenvolver mais ferramentas Que sejam úteis Para todos nós mecânicos O negócio aqui Não é só consertar É ajudar Um ao outro Ainda tem aqui Esse aqui Esse aqui Ele é totalmente Diferente Porque é o seguinte Tem uns kits cilindros Tá apertadinho Os quatro parafusos estão soltos Ó Enquanto tá com essa meladeira aqui Eu já sei que arretentou Agora a gente vai Soltar Como que a gente vai soltar? Barretazinha de borracha Não tá preso, galera Tá tudo solto aqui Não, dá esse carro que não pega não Esses murros, né? É porque eles são povardes mesmo Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui, ó Tá poderosa Ó, soltou Às vezes a gente acha Que tudo é na brutalidade Não é Poderosazinha aqui, ó Poderosazinha Soltou na hora Pronto É, galera Ó Ó o kit cilindro Tá beleza Tá intacto Tá Só que aqui, galera O rolamentozinho daqui Tá bacana Só que aqui, ó Ó Ele não tá Ele não tá quebrado Mas ele tá com a folga muito grande O motorzinho tá bacana Os anéis estão Beleza Problema aqui Só vira-brequim Já vou passar pra ele aqui Pra resolver Nós vamos ter que trocar o vira-brequim Os dois rolamentos E os dois retentores Beleza Bom, ó Viver-brequim Eu acho que vai ser um dos primeiros vídeos Primeiro vídeo que eu troco Vira-brequim aqui nesse canal Nunca tinha trocado E especificamente Condenando o vira-brequim Entendeu? Põe, galera O motorzinho aqui, ó Valeu Até os próximos vídeos aí A gente vai deixando aqui A parouça de tudo